Corso, faça visão pros emocionados Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Quem desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Que queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atribulho por ela, eu vim da favela e vim de inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? É desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Que queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atribulho por ela, eu vim da favela e vim de inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Porção, faça a visão pro seu emocionado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Obrigado.